Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Desenvolvimento em Foco. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre o sistema BIM, principalmente para leis, para quem nunca ouviu falar desse processo. Agora já tem caído em alguns concursos, está sendo cobrado isso, muita gente nunca ouviu falar, quer se atualizar caso caia alguma questãozinha na prova, então vem comigo que eu vou te mostrar os principais pontos sobre o BIM. Primeiro de tudo, o que seria BIM? Perdoem o meu inglês, mas BIM significa Building Information Modeling, que é basicamente uma modelagem de informação da construção civil. Ou seja, na construção civil, a gente utiliza, não só na construção civil, engenharia civil, arquitetura, engenharia ambiental, tudo que é necessário ser realizado em um projeto, a gente precisa de um software hoje em dia para fazer isso. Então, a gente utilizava muito o sistema CAD, basicamente você descreve em linhas e aí você monta um projeto, porém hoje em dia já existe um sistema mais atual, o sistema BIM, que é essa modelagem de informação da construção, que ela tem algumas características diferentes do AutoCAD, ele é bem mais complexo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ver se fica claro a maneira como funciona o sistema BIM. O BIM, gente, funciona por meio de parâmetros, então é um sistema parametrizado. Quando você tem o AutoCAD, você tem que realizar um projeto, seja uma planta baixa, seja um corte, seja um projeto 3D, você representa linhas, então a parede da sua casa é determinada por uma linha, a elevação da sua casa é determinada por uma linha, por várias linhas, por retâmbulos, por formas geométricas simplificadas. Quando a gente fala de BIM, a gente está falando de um sistema em que a linha representada no projeto não é mais só uma linha, ela é uma parede de alvenaria com um acabamento de pintura, uma pintura branca que você escolheu, porque você gosta mais. Então, quando você clica num item, ele tem parâmetros. Ele não é mais uma linha, um elemento geométrico simples. Cada item dentro do seu projeto, então cada vez que você arrasta o seu mouse pela sua tela, você vai ter parâmetros. Então você tem parâmetros com quantidades, com características específicas, e tudo isso está dentro do projeto. Então, o BIM, primeira característica muito importante, ele tem parâmetros. A principal característica, para mim, uma das principais e uma das mais agregadoras, é a questão dele ser parametrizado. Beleza? Parametrizado significa isso, que cada item tem características. Beleza? E parâmetros. Como custo, por exemplo, também. Beleza? Visto isso, qual é a outra característica muito importante do sistema BIM? Ele consegue identificar interferências. Então, por exemplo, dentro de um projeto do AutoCAD, como é que é feito? Você faz vários projetos separados, então você tem um projeto hidro sanitário, você tem a planta baixa. E aí, muitas vezes, eles não se conversam. Podem ter algumas dimensões diferentes, podem ter algum conflito de altura, algo que uma coisa esteja em conflito com outra. Então, por exemplo, você pode ter uma tubulação de água, passando, atravessando uma tubulação de elétrica. Isso pode acontecer dentro de um projeto no CAD. No BIM, não. No BIM, os projetos são até feitos também de maneira separada, podem ser feitos de maneira separada, porém, eles são sempre sincronizados. E uma coisa sincroniza na outra para você identificar se tem interferência. E aí você pede para o software avaliar a interferência, ele consegue avaliar a interferência, entre uma coisa e outra. Então, você já vai saber os problemas de execução de interferência antes de você executar, que é o nosso objetivo. E aqui, pessoal, vocês já devem conseguir captar uma coisa. Isso versa muito com o conceito da eficiência, que é pregado na Constituição Federal de 1988, na Constituição Cidadã. Então, o principal item do sistema BIM, que é agregado pela Constituição, é a eficiência. O BIM é muito mais eficiente do que os sistemas tradicionais de construção, de execução de projeto, de acompanhamento, de acompanhamento da vida útil. Ou seja, no longo prazo, aquilo ali, você vai conseguir ter parâmetros de avaliação da sua estrutura. Então, você vai saber quando você vai gastar para manter a sua pintura que já está ruim, quando deu mofo, enfim. Alguma esquadria que tem que trocar, tem que ir alguém lá fazer uma manutenção, colocar um desengripante lá. Então, são características como essa que o BIM consegue agregar, e agrega muito na eficiência. Porém, tem um outro item interessante do BIM, que é a publicidade. Não sei se vocês lembram do LIMP, né? É sempre bom reforçar o LIMP, né? Que é um mnemônicozinho. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse é o LIMP, é um mnemônicozinho da Constituição, que é muito importante você gravar. Um outro muito interessante que bate com o BIM é a publicidade. Por que a publicidade? Porque o BIM, ele permite que exista um acompanhamento do projeto de diferentes maneiras, por meio do que a gente chama de IFC. Esse IFC, que é uma nomenclatura característica do BIM, nada mais é do que uma rede, um sistema, onde você consegue acompanhar os seus projetos por meio de diferentes meios e softwares diferentes. Então, isso é o que a gente chama também, também é um termo técnico dentro do BIM, que é a interoperabilidade. Pode cair na sua própria. A interoperabilidade é uma característica muito interessante do BIM. Por quê? Vou dar um exemplo. Imagine que um projeto complexo, como um projeto de construção, você tem várias etapas. Você tem o engenheiro estrutural, você tem o que vai ser responsável pela parte hidrossanitária, você tem o arquiteto, você tem o engenheiro elétrico, e todo mundo quer fazer alterações e quer realizar os seus projetos. Muitos deles utilizam softwares diferentes para fazer isso. E você tem também uma terceira via, que é ou o gestor da obra, que ele não fez nada de projeto, mas ele vai ser responsável pela execução. Então, ele precisa estar acompanhando full time a obra. Além disso, você tem uma terceira parte interessada, que são os civis, é a população. A população é a parte interessada desse projeto. Então, como a população poderia acompanhar também, e a obra poderia ter publicidade, publicidade, tanto em questões de custo, tanto em questões de prazo, quanto de acompanhamento da obra, enfim. O BIM torna essa publicidade muito mais simples, porque você pode, por meio de um software, de um sistema, que pode ser implantado, acompanhar aquela obra. Então, você pode saber informações até em tempo real dessa obra. Então, o BIM permite isso, porque você tem uma rede complexa, interoperável, que você consegue acessar diferentes informações. Então, o engenheiro estrutural vai entrar pelo software dele e vai conseguir mexer, fazer as alterações dele. Vai ficar registrado lá que ele alterou. Fica registrado. O engenheiro hidrossanitário, mesma coisa. O arquiteto, a mesma coisa. E vão ter pessoas que vão entrar só para olhar, para ver como tudo isso está funcionando, caso tenham interesse. Então, o BIM, ele toca principalmente nesses dois pontos da Constituição, que são muito relevantes. a eficiência, principalmente ela, redução de custo, redução de prazo, redução de resíduos, tudo isso está atrelado. E você tem também, claro, a questão da publicidade. Beleza? Bem, continuando, eu vou olhar aqui um pouco para a tela, pessoal, que eu vou trazer para vocês três leis que citam o BIM, e as características mais importantes que eu acho que você deve focar para saber na sua prova. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou falar da inicial, certo? Foi a primeira que foi implantada, que foi o decreto 9.983, de 22 de agosto de 2019. Então, basicamente, ele implantou aquele processo inicial de disseminar o BIM. Então, ele fala muito sobre disseminação do BIM a partir dela, dentro das autarquias, da administração pública, mais para frente, trazer processos de licitação, mas é mais uma questão de ir começando a instalar o BIM dentro da administração pública. Beleza? A segunda delas é o decreto 10.306, e ele também versa sobre essa questão, porém, ele é mais atual. Como ele é de 2020, o outro era de 2019, esse aqui já traz parâmetros mais específicos sobre o que fazer para implantar o BIM. Então, o outro é aquele negócio muito genérico, começar a avaliar estudos, começar a implementar, fazer palestras, tudo isso, para a informação ser disseminada. Esse aqui, de 2020, já é mais específico, que é o decreto 10.306. E eu gostaria de conversar com vocês sobre o artigo 5º. O artigo 5º, ele fala o seguinte, além do disposto no artigo 4º, será observado o seguinte, quanto à implementação do BIM. Inciso 1. Na execução direta de obras e serviços de arquitetura e engenharia, a aplicação do BIM será realizada em uma ou mais etapas do ciclo de vida da construção. Então, gente, foca nisso. Significa que está sendo executado? Não necessariamente, mas é o que está na lei. Se é o que está na letra da lei, tem que ser observado, e se cair na sua prova, você tem que colocar. Então, o que ele está dizendo aqui? Na execução direta de obras e serviços de engenharia, por parte da administração pública, então, imagina que você lá, engenheiro, arquiteto, ou está envolvido ali dentro daquela construção na administração direta, em algum órgão na administração direta, você vai ter que implementar o BIM em uma ou mais atividade. Beleza? Na execução direta, a mesma coisa. Vamos ler? Inciso 2. Na execução direta, por meio de contratação de obras e serviços de arquitetura e engenharia, o edital e o instrumento contratual deverão prever a obrigação de o contratado aplicar o BIM em uma ou mais etapas do ciclo de vida da construção. Então, veja bem, tem que estar previsto no instrumento contratual, no edital, da concessão desse serviço. Beleza? Então, o serviço indireto, tanto direto quanto indireto, precisa ter pelo menos uma etapa utilizando o BIM. E aí, no caso do serviço indireto, ele tem que ser determinado em contrato e ele editar qual etapa que vai ser obrigatório o uso do BIM. Beleza? Por último, pessoal, vou falar sobre a lei de licitações em que ela também tem um trechozinho falando sobre BIM. Vamos ler? Então, pessoal, para quem quiser pegar aí a lei 14.133, artigo 19, parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que é adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, que é o BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a existir, que venham a substituí-la. Então, está aqui. Preferencialmente, será adotado o sistema BIM para vencer licitações. Então, o que significa isso, né, preferencialmente? Isso não é garantia nenhuma, certo? Preferencialmente não é garantia. Quando você vai em um determinado atendimento, está lá que o atendimento é preferencial. Significa que o idoso vai ser atendido primeiramente? Não. Era esse o intuito, né? Você pode ter ali uma pessoa que foi atendida pelo atendimento geral e conseguiu chegar primeiro. Então, preferencial não significa que a pessoa vai ser atendida primeiro. Esse é o intuito e essa é a intenção. Aqui eu acredito que seja da mesma forma, tá? Tá, pessoal? Isso aqui deve dar algum probleminha, mas é o que está na lei, tá? Então, a modelagem por meio do sistema BIM para licitações contratuais será preferencial, beleza? Ou seja, quem utilizar do sistema BIM terá preferência sobre outras pessoas que não utilizarem, que utilizarem, por exemplo, um sistema AutoCAD, tá? Então, é preferencial. Não é obrigatório. Tá dito aqui que é obrigatório? Não. Não é obrigatório. É preferencial, beleza? Foca nisso. Bem, falei um pouco com vocês sobre BIM, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer coisa, escreve nos comentários que eu vou responder a todos aí, tá? Qualquer dúvida. Fiquem com Deus e um forte abraço.